Música Minha baby bitch adora a Pandora Nesse quarto escuro ela repala Em cima de mim digo rodeio Eu parti essa pulse no meio Marusei em mim, me botou na minha estola Eu crio a salvia, cês copem e colam Eu nesse beat deslizo igual cobra Vai ter que não pulso, mas nem olho as horas Tô fazendo isso, parece fácil Ele se perguntando como é que ele fez Calculando cada passo dado Coco Chanel eu comprei pra saber Entro no jato, pare em entrada Todo esse beat americano Jogo notas e quando você faz track Ligo pro server, ele traz essa ganja Dentro do estúdio, você sabe que não deixa Esses mics em chamas Várias marcas de grife No meu computo, tô contando em Havana Essa lei me pede a Pandora Já e os caras fiz isso em horas Ela não ama, venceu tipo droga Não sai da minha mente gruda igual cola Eles se perguntam como faz a nota Essa baby liga, pergunta a pilota Fica hipnotizado quando ela já Passando muito rápido nesse corola Enquanto essa chuva caindo lá fora Mãe te juro fiz as notas em horas Mãe te juro fiz as notas em horas